Macombaria, 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 macombaria Ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar No alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar Ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar No alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar Ele bradou na aldeia, caô, caô, e aqui vai bradar Caô, caô, ele é xandô da pedreira, ele nasceu na cachoeira Lá no juremar, ele bradou na aldeia, caô, caô, e aqui vai bradar Caô, caô, ele é xandô da pedreira, ele nasceu na cachoeira Lá no juremar, ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar No alto da pedreira, caô, 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 e aqui vai bradar No alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar Ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar O alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar Ele bradou na aldeia, caô, caô, e aqui vai bradar Caô, caô, ele é xangô da pedreira Ele nasceu na cachoeira, lá no Juremar Ele bradou na aldeia, caô, caô, e aqui vai bradar Caô, caô, ele é xangô da pedreira Ele nasceu na cachoeira, lá no Juremar Caô, cabecila, xangô!